No mais real dos sonhos, eu pude ver Que a hora está chegando, quando o homem máquina vai ser Uma nova moda mundial, vai surgir e obrigar As pessoas do mundo, sua marca sempre fica a usar Todos preprogramados, pequenos giros computarizados Na peça de todos os homens, sobre a pele foram implantados Ao cérebro central, ao sistema foram ligados De onde o computador, sobre eles faz o seu renato Cuidado com 666, eles querem dominar vocês Para destruir eles, o autocontrole e a sua calma Não venda sua calma Seus pensamentos programados, pela nova tecnologia Quem receber a marca, escravo deles, será noite e dia Escuta esse aviso, se amor e vida você escolher Cuidado com 666, eles querem dominar vocês Para destruir eles, o autocontrole e a sua calma Cuidado com 666, eles querem dominar vocês Para destruir eles, o autocontrole e a sua calma Não venda sua calma Não venda sua calma Não venda sua calma Cuidado com 666, eles querem dominar vocês Cuidado com 666, eles querem dominar vocês Obrigado.